Oi crianças, tudo bem com vocês? Eu estou bem, então vamos a nossa aulinha dessa semana? Mas antes disso, vamos a nossa prece inicial? Hoje vamos fazer uma prece de Jesus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de canadinhos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos pervedores. Não desceis caia em tentação, nós fomos Senhor de todo irmão, que assim seja, graças a Deus. Então, foi isso, tchau! Na semana passada, a Procarol apresentou uma nova parábola, que era a parábola dos dois filhos. E nessa parábola, a gente viu que tinha um filho que falou que iria ajudar o pai, mas ele não foi. E tinha um outro filho que falou que não iria ajudar o pai, mas ele se arrependeu e foi ajudar o pai. Nessa parábola, ela tem dois ensinamentos muito importantes que a gente tem que aprender e colocar em prática em nossa vida. Vocês lembram da aula retrasada, quando eu falei em colocar em prática? Então, esses ensinamentos, que é obedecer e respeitar, eles têm que ser colocados em prática. Porque quando nosso pai, nossa mãe, quer nos falar algo, pede algo para nós, nós temos que obedecer, é a nossa obrigação, eles são as pessoas mais velhas, eles estão cuidando de nós. Então, temos que obedecer eles e temos que respeitar. Não temos que simplesmente, ah, eu não vou fazer isso, mãe. Não, não é assim, você tem que respeitar o seu pai. Se ele está dizendo, o seu pai ou a sua mãe, se ele está dizendo para você que é importante você fazer isso, faça, faça de bom grado, faça com carinho, com amor, isso é muito importante. Nós obedecemos o que está sendo pedido e respeitar sem reclamar, sem brigar, sem achar ruim, sem fazer cara feia, não é mesmo? Então, para a gente entender melhor como acontece essa questão de obedecer, de respeitar, eu fiz um vídeo contando uma história para vocês, é um menino desobediente, espero que vocês gostem e logo mais a gente vai comentar sobre ela. Vamos assistir ao vídeo? O menino desobediente Era uma vez um garoto chamado Timóteo. Ele era um garoto muito levado, alegre e bastante teimoso. Seus pais sempre brigavam com ele por causa de suas travessuras, mas ele nunca aprendia e os desrespeitava. Certo dia, Timóteo estava jogando futebol no parque, quando se lembrou que sua mãe sempre o alertava que a rua mais à frente era perigosa, cheia de carros pela rua, de pessoas apressadas e muita confusão. Por isso ele não deveria ir lá e manter distância. O garoto pensou bem e lembrou que sua mãe disse para brincar somente no parquinho, mas uma vez ele foi desobediente e pensou, mamãe nem está olhando, que mal teria eu brincar somente aqui na beirinha, não é mesmo? Só um pouquinho não faz mal. Tudo estava correndo muito bem, Timóteo se divertindo e se sentindo um grande aventureiro. Mas de repente, a sua bola foi parar entre os carros e Timóteo não pensou duas vezes, foi buscá-la, porém não percebeu que havia vindo um ônibus. Felizmente, conseguiu desviar, mas no susto ele se desequilibrou e caiu. Quando tentou levantar, algumas pessoas esbarraram nele. Foi quando Timóteo percebeu que havia se machucado, seus cotovelos e joelhos arranhados e um dedinho torcido. Logo começou a chorar e a chamar pelos seus pais. Já no hospital, os pais meninos estavam felizes que Timóteo estava bem e nada de pior havia acontecido, mas ficaram desapontados pelo garoto não ter obedecido às ordens da sua mãe. Já o menino estava arrependido por ter sido teimoso e travesso mais uma vez. Após ter se recuperado, Timóteo saiu para brincar com alguns amigos. Quando seu amigo João o chamou para subir em algumas árvores para ver a vista da cidade e comer algumas frutas do pé mesmo. Inicialmente, o garoto pensou em ir, mas ele lembrou que seu pai havia dito que era perigoso subir em árvores sem que adultos estivessem por perto e imaginou que teria sérias consequências. Então Timóteo não aceitou a proposta do amigo, preferiu obedecer ao conselho do seu pai. Timóteo ficou orgulhoso de si e feliz por não ter sido desobediente e nem tampouco teimoso com as regras. Já seu amigo João, que mesmo tendo escutado que era errado subir na árvore, desobedeceu e agora estava triste e chorando, pois havia caído e se machucado. Após tudo isso, João aprendeu a mesma lição de Timóteo. Não devemos desobedecer os mais velhos, eles sempre saberão o que é melhor para nós, sejam eles professores, pais, tios, pois eles sempre saberão o melhor para nós. Agora que a gente já viu a história do Timóteo e vimos também como ele era travesso, levado, desobediente. Vocês viram também na história, quando ele não obedeceu a mãe, a mãe falou para ele, olha, não vai naquela rua, brinca só no parquinho, porque aquela rua é perigosa, ela tem muito movimento de carro, de pessoas. Não vai, mas aí ele desobedeceu, ele achou que não teria problema, minha mãe não está vendo, não tem problema, eu vou lá. Ele foi e acabou se machucando. Olha só, se ele não tivesse, se ele não tivesse ido até aquela rua, ele não teria se machucado. Então é isso, quando nós obedecemos, nós evitamos situações que podem nos prejudicar, nos machucar também. Então é muito importante obedecer nossos pais, as pessoas mais velhas, as pessoas que já viveram mais, porque elas sabem daquilo, elas sabem que é perigoso. Então igual o Timóteo, se ele não tivesse ido, ele não teria se machucado. Mas nós percebemos também na história que Timóteo se arrependeu. Ele se arrependeu, ele entendeu que ele tem que obedecer a mãe e o pai, que ele tem que respeitar eles, seguindo aquilo que eles estão falando, seguindo aquilo que eles estão orientando. Quando o Timóteo é chamado para brincar com João, para subir na árvore, ele pensa, acho que eu vou. Mas aí ele lembra que o pai falou que se você subir na árvore sem a presença de um adulto, é muito perigoso, vai que você cai e não vai ter nem que a gente se ocorrer, não é mesmo? Mas aí ele não foi. Então ele aprendeu, ele obedeceu e respeitou aquilo que os pais falaram. E é isso que nós temos que fazer. É isso que é importante. Ser feito, obedecer o que nossos pais falam, respeitar o que eles falam e fazer e agir da melhor maneira possível. E é assim que o Timóteo fez. Ele agiu, ele errou, mas depois ele se arrependeu e conseguiu agir da melhor maneira. Não subindo na árvore, para não se machucar de novo. E é isso que temos que fazer. Por isso que é tão importante nós obedecermos e respeitarmos os nossos pais, as pessoas mais velhas, os professores. Porque eles já sabem, eles já viveram mais, eles têm mais experiência. Entenderam? Essa foi a nossa aula sobre obedecer e respeitar, que é um tema muito importante, é um ensinamento muito importante. Porque quando a gente está dentro de casa, com nossos pais, dentro da sala de aula, com nossos professores, nós temos que agir com obediência e com muito respeito. Espero que vocês tenham compreendido qualquer dúvida, mandem mensagem, não fiquem com vergonha, podem perguntar, fiquem à vontade para qualquer dúvida. Estou aqui à disposição de vocês. E a atividade dos maiores será assim. Temos um quadro com quatro imagens. Vocês terão que identificar nessas imagens quais os filhos estão obedecendo aos pais e terão que pintar. E ao lado desse quadrado, com as imagens, tem duas caixas, uma de cada lado, para vocês justificarem porque vocês pintaram aquelas imagens. Tá bom? E a atividade dos menores é um quadro, onde tem uma cena. Vocês também terão que observar essa cena. Porque nessa cena, tem várias crianças brincando no parquinho. Só que a professora está ao fundo e ela fala, ela pede, né? Crianças, por favor, obedeçam, fiquem comportados no parquinho. Só que tem crianças que não se comportaram. E tem crianças que se comportaram e obedeceram. Obedeceram aquilo que a professora pediu e respeitaram. Então vocês terão que identificar quais dessas crianças que obedeceram e pintar elas. Ok? Desejo para vocês uma ótima semana. Espero que vocês tenham compreendido a essa aula sobre respeitar e obedecer. E para finalizar, vamos fazer a nossa prece final. Pai do céu, muito obrigado pelo nosso dia de hoje, pelo tudo que existe, pela nossa paz, pela nossa morte, que Deus possa eliminar todo mundo, que Deus possa proteger todo mundo, que possa envolver a gente, que Deus possa deixar todo mundo feliz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Ainda é noite, não vejo muito longe. E são...